A primeira indicação minha foi da casa de apoio lá em Goiânia, né? Pedi uma tecnoformagem, né? Pra poder estar olhando ali aqueles pacientes com carinho, pessoa que precisa de um remédio, tomar um banho, pessoa que tá doente, um senhor de idade. Então precisa ali de uma tecnoformagem lá na casa de apoio. Então foi uma cobrança que me fizeram, pediu pra me trazer a indicação pra Câmara e a gente trouxe aí, foi provado aí pros vereadores, agradecer a todos os vereadores. A outra indicação foi sobre o PSS lá de cima, os quatro quebra-mola, que a gente repetiu essa indicação, que os moradores lá de frente lá sempre tá cobrando, quem trabalha ali no PSS sempre tá cobrando também, que precisa ali dos quatro quebra-mola ali. E a outra indicação também do PSS no Bela Vista. Agradecer aí, colocar as duas portas, né? Que foi uma indicação minha, a cobrança lá da médica doutora Zagia, cobrando pra poder colocar as duas portas. Foi colocado, agradecer que colocaram as portas, porque as portas vêm lá, não tinham condições, estavam embargadas. Entrou até cobra lá e elas mataram a cobra, duas cobras que elas conseguiram matar. Então eu dei uma olhada lá, trocaram as portas, agradecer por essa parte, mas fazer mais um pedido aí, né? Pra poder reformar aquele PSS lá em cima, fazer uma área na frente, porque esse dia eu tava acompanhando ali, e as pessoas, pacientes de baixo de chuva lá, chuva grossa, e pessoas de idosa, pessoas doentes ali, se mohando. Então eu precisei fazer uma área na frente ali, e aonde tá aquele gramado, fazer uma garagem ali fora, fora ali, pra poder as pessoas que tem os pacientes ali, os que trabalham ali, ter um local de colocar seus carros. A outra indicação é do Vila Regina, que é o campo ali, a gente tá acompanhando, também tem time ali, né? A gente viu que os nossos atletas estavam trocando de roupa ali, no meio do tempo ali. Então precisa ali fazer um vestiário ali, pra poder os nossos atletas estar trocando de roupa ali. Pedir aí pro Diego, pro Fagner, né? Pra deixar as traves, que tiraram lá do terrão, deixar lá. Pra os nossos atletas, ter um local onde treinar, que antigamente ali, nós tinha um time do setor do cemitério, fui eu, Carlito, Genérico, todos ali, fizemos ali, um campus for site ali, ficou no terrão, entendeu? Naquela época nós era novo, jovem. Hoje, graças a Deus, ali no bairro ali, tá tendo aí gramado, né? Agradecer o Joninhas, que foi o Joninhas, que fez o... trabalhou nessa área aí, do campinho lá, né? pra poder gramar, tem parte dele, então eu tenho que agradecer também nessa parte. E pedi pra fazer esse vestiário ali, não tirar as traves dali, deixar aquelas traves ali, porque tem muitos atletas que estavam me cobrando pra não tirar as traves, deixar as traves ali, porque ficou muito bom mesmo, ficou muito bonito.